Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Hoje eu vim gravar um vídeo respondendo algumas perguntinhas que vocês me deixaram lá no Instagram. Então eu tô aqui com a minha caixinha de perguntas aberta pra responder vocês, tirar algumas dúvidas e tal, né? Eu gostaria de ter gravado esse vídeo um pouco mais cedo, mas gente, a segunda gestação ela é completamente diferente da primeira. Não tem como comparar, então assim, não consigo gravar o tanto de vídeos que eu gravava da Cecília, mas eu estou tentando. Então vamos lá, gente, vou mostrando pra vocês. A Ana Sena perguntou, Você pretende ter um parto natural novamente? Geralmente o segundo é bem mais rápido. Deus que me ajude! Pra quem não sabe, o parto da Cecília já foi muito rápido, né? Eu dilatei de 4cm pra 10cm em uma hora e a Cecília nasceu em casa porque não deu tempo de ir ao hospital. Não foi nem porque eu quis um parto domiciliar, não, eu não queria, eu queria ter ido pro hospital. Mas não deu tempo. Então, gente, se esse parto for rápido, meu Deus, com 8 meses eu já tô lá plantada no hospital. E sim, eu pretendo ter um parto natural novamente. A Cecília nasceu no Espírito Santo, então lá eu tinha uma equipe que me ajudava com essa parte de enfermeira obstétrica, obstétrica, doula e tal. E aqui, em Porto Alegre, eu também tenho. Então sim, eu pretendo ter um parto natural novamente, se assim Deus permitir, me abençoar. E tomara que seja rápido mesmo, né? Mas que dê tudo certo e que de preferência dessa vez seja no hospital. A Nazário Cristiane perguntou, Você acha que a Cecília vai ter ciúmes do irmãozinho? E eu acredito que sim, mas também acredito que é normal, né? Então assim, eu acho que é normal que isso aconteça, é normal que ela demore pra entender que, né, tem um novo bebezinho na casa. Quando o bebê nascer, a Cecília vai ter 2 anos e 4 meses. Então ela ainda, né, é quase um bebezão, assim, né? Considera-se bebês até os 2 anos. Então eu sei que ela já vai estar entendendo mais do que ela entende hoje. Mas ainda assim, eu acho que vai ser difícil pra ela entender que vai fazer parte da rotina, que vai fazer parte da família. Mas que tudo tem seu tempo e aos poucos ela vai aprendendo. E tenho certeza que vai ser um super companheiro pra Cecília ou uma companheira, né? A gente ainda não sabe o sexo. Mas eu tenho certeza que com o tempo tudo se ajusta, né? Mas acho que sim, vai ter ciúme também. Eu acho que é normal e eu acho que não só ela vai ter ciúme, como eu também vou estranhar, né, ter 2 bebês. Porque até hoje foi tudo nós duas. Pra tudo é nós duas. Então eu tenho certeza que eu também vou ter saudades do tempo em que era só nós duas. Pensando nisso, assim, me dá vontade de chorar, sabe? Porque a gente é muito ligadas uma na outra. A Cecília é um grude, um grude, um grude comigo. Então nós duas vamos sentir, não tenho dúvida. A Aline Marra perguntou, você já sente se é menina ou menino? Eu sinto que é menino, mas na gestação da Cecília eu também sentia que era menino e era menina. Então, assim, o que vier veio. A gente tá muito grato. O sonho da minha vida era ter uma menina. Então eu já tenho a Cecília. Ela é a realização do sonho da minha vida de ter uma menina. Então se vier um menino agora vai ser maravilhoso, porque eu vou ser mãe de um casal. E se vier outra menina também vai ser maravilhoso, porque a Cecília vai ter uma melhor amiga, uma parceira, uma companheira. Então, ambos os casos eu tô muito feliz. Então, assim, o que vier é lucro, gente. É lucro. A Pamela Miki perguntou, o que tem notado de diferente entre essa gestação e a da Cecília? Na verdade, poucas coisas, tá, gente? Eu quase não tenho muitos sintomas de gestação, graças a Deus, assim. A única coisa que eu senti dessa gestação é que no início, hoje eu já estou com 12 semanas, mas, assim, ali na semana 6 e 7 eu senti que o meu estômago, ele tava um pouco mais sensível do que na gestação da Cecília. Então algumas coisas que eu comia não chegava a ser enjoo, ânsia, mas me dava uma náusea, assim. Me dava, tipo, um nojo da comida, sabe? Da Cecília eu não tive isso. E outra coisa também é que muitas vezes eu acordo com fome, mas no café da manhã eu não consigo comer pela manhã. Não consigo comer nada sólido. Geralmente é um iogurte, um café ou, no máximo, uma fruta, sabe? Um mamão, algo bem molinho, assim. Não consigo comer pão, ovo, tapioca, essas coisas. Então acho que isso foi uma das grandes diferenças, assim, da Cecília. Mas, no mais, eu não enjoei, eu não vomitei, eu não tive nenhum outro efeito colateral aí da gravidez. Nem da Cecília, nem agora, graças a Deus. Quando vai ter o chá revelação? Vocês me perguntaram muito isso lá no Insta. E a gente ia fazer um chá revelação só nós aqui de casa. Eu, o Bruno, a Cecília e o Baby. A gente até tinha a ideia de fazer lá em Gramado, porque a gente ama Gramado, né? Tem uma história muito legal da nossa família com a cidade de Gramado, enfim. Foi a primeira viagem que eu fiz com o Bruno, quando a gente começou a namorar e tal. Mas vai ser no mesmo dia do aniversário do Bruno. Então a gente decidiu, ao invés de fazer essa mini viagem pra Gramado, porque é pertinho daqui, né? Fica só uma hora daqui. Então, ao invés de fazer essa mini viagem pra lá e descobrirmos o sexo só nós, o Bruno decidiu o que quer comemorar com a família aqui do Sul. Como vocês sabem, a nossa família é dividida, né? Eu tenho meu pai que mora em um lugar, a minha mãe em outro lugar. A mãe do Bruno em outro lugar. E nós moramos aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente vai fazer pra família do Bruno, que mora aqui no Rio Grande. Então, né? Pra pouquíssimas pessoas mesmo. Eu acho que a minha mãe vem pra cá, ela vem de ônibus pra cá. Então, querida, ela vem na sexta e volta no domingo já. Só realmente pra matar a saudade, pra fazer parte do Chá Revelação mesmo. Mas vai ser pra pouquíssimas pessoas. Então a gente decidiu sim fazer aqui em casa. Vai ter um almoço de comemoração, de aniversário pro Bruno. E daí depois do almoço a gente vai fazer o Chá Revelação. Então vai ser super pequenininho, super íntimo, mas vai ter a família. Desculpa, gente. Eu não falei o nome, né? Quem perguntou do Chá Revelação foi a Rita. E agora a Diana perguntou. O que você está mais ansiosa pra reviver dessa experiência? Ai, gente. É muito louco, assim. Porque eu tô ansiosa pelo parto, mas ao mesmo tempo não tô, sabe? Tô ansiosa pra que nasça, mas ao mesmo tempo não tô. Então, assim, eu acho que dessa vez, na segunda gravidez, é tudo mais leve, tudo mais tranquilo. A gente já sabe o que esperar, né? A única coisa, assim, realmente que eu peço muito pra Deus, que na verdade é algo que eu não quero reviver, é que o bebezinho não tenha a PLV, que foi o que a Cecília teve. Porque ela chorava dia e noite durante dois meses, até a gente descobrir a PLV dela. Então, assim, é algo que eu oro muito, porque pra quem não sabe, bebês que teve, né, a PLV, a chance do irmão ter, né, dos outros, dos meus outros filhos terem, é de 90%. Então, assim, é muito alta a chance. Então, a única coisa que eu peço pra Deus é que ele mande o bebezinho que não tenha PLV, que não tenha refluxo, esses problemas gástricos, assim, porque eu já sofri muito com a Cecília nessa situação. E foi algo, assim, que me deixou, entre aspas, traumatizada, sabe? Porque eu via minha filha chorando, 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 e eu não sabia o que que tava acontecendo pra conseguir ajudar ela. E foram dois meses, né, nessa função, até que eu entendesse e descobrisse o que era. Então, na verdade, eu acho que é mais o que eu não estou ansiosa pra viver do que o que eu estou. Mas, como a gente já sabe o que esperar, já sabe o que esperar, né, do parto, já sabe o que esperar... Claro, que cada gestação é única, não quer dizer porque o da Cecília foi rápido que esse vai ser, não quer dizer porque o da Cecília foi parto natural que esse vai ser, mas a gente já sabe o que esperar, já sabe como é que funciona. Então, meu coração tá muito mais calmo do que na gestação da Cecília. A Fê e Regis perguntou... Tem alguma coisa que você pretende fazer diferente da gestação da Cecília? Tipo, a gestação, a criação, enfim. Coisas que eu pretendo fazer diferente. Da Cecília, eu ensinei a autonomia de sono pra ela somente com 10 meses. Então, até os 10 meses, a Cecília só dormia mamando no meu peito e no meu colo. Ou ninando, embalando e tal, né. Ela até dormia com a minha mãe, se fosse embalando, embalando. E isso eu pretendo fazer diferente. Eu pretendo ensinar a autonomia de sono pro novo bebezinho desde cedo. Desde bebezico, assim. Então, ali no primeiro mês, eu já quero... Vamos ver como é que vai ser. Mas eu já quero conseguir ensinar ele a dormir sozinho. E algumas coisas que eu era muito resistente na gestação da Cecília, hoje eu já tenho a cabeça mais aberta. Por exemplo, tu falava pra mim em ter que suplementar o leite do peito com a fórmula. Meu Deus, isso pra mim era o fim do mundo. Eu não queria, de jeito nenhum. Graças a Deus eu não precisei, mas hoje se eu precisar também tá tudo bem. Da Cecília, eu não dei chupeta. E o bebê, assim... E o bebê não. A Cecília, né, me sugava, gente. Até pelas orelhas, se ela pudesse, sabe. Tinha dias que ela passava o dia no peito, gente. O dia no peito. Inclusive pra tomar banho, pra dormir, sabe. Então, assim, o meu peito assava de tanto que ela mamava. Porque o bebê tem a necessidade de sucção. Então, hoje, se calhar de dar chupeta também, também tô tudo bem, sabe. Tem coisas assim que a gente vai abrindo mão no meio do caminho. Então, eu quero que seja uma gestação e uma maternidade muito mais leve do que foi com a Cecília. Porque com a Cecília, eu acho que eu coloquei muitas metas. Ai, eu não vou fazer isso e não vou ir pronto, sabe. Mas, às vezes, aquilo pode facilitar a tua maternidade. Então, eu acho que agora eu tô com a cabeça mais aberta pra algumas coisas. A Kathleen Zago perguntou... Sei que está cedo, mas você já teve ou está tendo algum desejo? Gente, desejo, desejo? Eu acho que não. Acho que não. Não me lembro, assim. Mas, eu tenho muita vontade de comer carne. Na gestação da Cecília, foi a mesma coisa. Muita vontade de comer carne, assim. Comida mesmo, sabe. Não chegou a ser desejo, mas eu gosto muito de comer carne. A Bruna Serve perguntou... Pretende ter mais bebês? Gente, não sei. Porque a gente não sabe como é ser mãe de mais de um, né. Então, tendo a Cecília, sim. Eu gostaria de ter mais filhos. Então, agora estou grávida. E agora, tendo o segundo baby, não sei se pretendemos ter mais. Acredito que não. Nossa meta sempre foi ter dois filhos, tá? Mas o futuro a Deus pertence, né. Não adianta eu chegar pra vocês e falar... Não, de jeito nenhum. Nunca mais vão ter filho. E daqui, sei lá. Vai que daqui a pouco as crianças estão com 5, 7 anos. E a gente acha que é o momento de ter mais um bebê? Não sei. Acho que não, tá? Nossa meta era ter dois filhos. Então, nossa fábrica até então está encerrada. Mas o futuro a Deus pertence. A gente não vai fazer nenhuma... Provavelmente, a gente não vai fazer nenhum método, assim, que não dê pra voltar atrás, sabe? Tipo, vasectomia, laqueadura, nada disso. Então, realmente, a gente vai se cuidar. Mas, Deus que sabe. A Dayana também perguntou. Existe algo que você aprendeu na primeira gravidez e que está ajudando muito agora? Tudo! Tudo que eu aprendi na primeira gestação está ajudando agora. Principalmente esse... Como eu falei, tem o lado bom de que nada é novidade. Mas também tem o lado ruim de que nada é novidade, né. Por enquanto, claro. Cada gravidez é uma. Cada bebê é um. Eu acho que é mais... Eu acho que essa frase de que cada bebê é um, ela se aplica ainda mais depois que o bebê nasce, né. Porque agora ele está na minha barriga, está tranquilo. A gestação está sendo igual. Foi da Cecília. Não está mudando muita coisa. Então, assim, não tem muito o que eu esperar de diferente, né. Então, graças a Deus a minha gestação está sendo muito semelhante com a primeira. Muitas vezes eu até esqueço que eu estou grávida. Nossa, várias vezes, assim. Tipo, passa o dia e... Sabe quando você esquece? Às vezes? Então, aí no final do dia eu penso, nossa, eu estou grávida, gente. Porque a gente é engolida pela rotina. As coisas vão acontecendo. E quando tu vê, passou o dia. E, enfim. Então, tudo que eu aprendi da primeira gestação está me trazendo tranquilidade na segunda. E eu acho que é assim para a maioria das mães, né. Então, como eu falei, a gente já sabe o que esperar. Já sabe o que vai passar. Já sabe como é. Então, eu acho que isso me traz uma certa tranquilidade, né. Uma calmaria, uma leveza. Que na primeira gestação a gente é meio cheio de dedos, assim. A gente tem medo de tudo. A gente tem muito receio com tudo. A gente acha que tudo e qualquer coisa vai fazer mal para a gestação. Enfim. Então, tudo que eu aprendi na primeira gestação está me servindo de bom agora, né. De coisas boas agora. E é isso, gente. Acho que respondi quase todas as perguntinhas. Aí perguntaram quais foram os primeiros sintomas. Como eu falei, eu não tenho sintomas, gente. Mas eu contei para vocês como foi que eu descobri a gestação. Então, lá eu expliquei, né. Como que eu descobri. Quais foram os sintomas que eu tive para descobrir a gestação. E no mais, foram essas as perguntinhas que vocês mandaram. Gente, o que teve aqui também foi coisa repetida que eu já respondi. Ou nesse, ou em outros vídeos. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Fazia tempo que eu não gravava um vídeo assim, né. Parada, na frente da câmera. Conversando com vocês. Estava com saudade já desse formato de bate-papo. E é isso. Me siga no Insta, que eu estou postando tudo por lá também. Um super beijo. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.